O mercado da tatuagem tem crescido no país e os eventos do setor tem atraído cada vez mais artistas do Brasil e do mundo. Aqui em Brasília, uma convenção internacional reúne mais de 800 tatuadores e alguns personagens curiosos. A primeira tatuagem do B-Boy foi aos 15 anos. Hoje, aos 35, ele tem mais de mil no corpo, nos olhos e até na língua. Para mim, a tatuagem é arte, né? E hoje em dia, a tatuagem é a minha vida também. Mas a tatuagem não sobrevive só de personagens diferentes e curiosos. Hoje, a arte se popularizou e é raro encontrar alguém que nunca tenha, pelo menos, pensado em fazer uma.